Bom, Natália, obrigada aí pela pergunta. A gente está vivendo alguns processos nessas últimas duas semanas. Teve-se uma manifestação das atletas na semana que antecedeu o clássico, o jogo do Atlético, muito em prol dessa dificuldade financeira que o Cruzeiro vive, que é público, os atrasos salariais. Então foi o primeiro momento que eu intervi. Obviamente, não fiz isso da minha cabeça, orientado pela diretoria. A diretoria vem aí tentando resolver esses problemas. São diversos, mas sempre tem um retorno da diretoria nesse sentido, que está se buscando uma melhor condição para resolver esses questionamentos que vêm sendo feitos pelas atletas. Bom, então teve isso na primeira semana, que antecedeu o clássico. E aí na segunda semana as atletas me convocaram para uma nova roda de conversa. E nessa conversa ficou acordado que elas queriam a presença da diretoria para uma conversa, para que esses problemas fossem ditos diretamente algum representante da diretoria. E assim ficou combinado. Que elas fariam o jogo desse final de semana, como terminou agora. O resultado até muito importante para a gente, para o nosso trabalho. E que esperaria uma posição da diretoria para que tivesse essa conversa. E sobre a carta eu não sabia. Achei legítimo a carta, eu acho que é o momento delas mostrarem que estão satisfeitas. O problema do cruzeiro é crítico, todo mundo conhece. Mas eu desconheci a carta, não participei da elaboração, mas achei justas algumas reivindicações. Tá, então, a carta é muito extensa, né? Se eu compartilho das reclamações, de todas as reclamações que estão lá, fica um pouco complexo eu afirmar isso. Até porque eu terei que lembrar de tudo que foi levantado na carta. A gente pode trabalhar alguns pontos que eu me recordo aqui. A questão de atraso salarial é uma insatisfação do clube como um todo. Mas todo mundo entende o momento do cruzeiro. É claro que chegam alguns momentos que ficam um pouco mais complicados. E é um momento ali que a gente se une, que busca algumas alternativas. E essas alternativas, elas têm dado resultado, né? Como foi o caso que antecedeu o clássico do Atlético. As atletas estavam enterando a terceira folha. O cruzeiro foi, fez esforços lá, que assim, não cabe a mim falar. Isso é da diretoria mesmo. E apresentou o salário para as atletas na sexta-feira. E isso deu tranquilidade para que a gente viesse para o clássico. Eu entendo uma distância que... É uma distância que não é que me incomoda. Mas eu acho que a diretoria poderia estar mais presente. Mas entendo o momento caótico que o cruzeiro vive. Como que as demandas vão surgindo. Tudo em caráter emergencial. E a diretoria sempre tem que estar pronto para resolver. Pronto para dar resposta, entre outros compromissos. Então, assim, nunca foi problema para mim a diretoria não estar presente. Só que nesse momento ruim, é importante que a diretoria se aproximasse. Isso foi feito, né? A gente recebeu hoje a visita antes de vir para o jogo do Edinho. Então, não chega a ser uma insatisfação. Mas sempre foi uma questão que eu tratei com elas. Que não é não dar importância. É realmente... Eu sinto até um pouco prestigiada, assim. É confiar no meu trabalho. Confiar no trabalho de ponta que a gente faz aqui. De quem está aqui na ponta. Mas nesse momento caótico, foi importante a aproximação da diretoria. E já aconteceu. Outras queixas lá que, porventura, apareceram na carta, que eu não me recordo aqui. Vou ficar te devendo a resposta. Mas se depois, pontualmente, você quiser mandar a pergunta, a gente vai estar pronto a responder. Bom, as atletas me convocaram para uma conversa na última semana. Elas queriam ser solidárias ao que o movimento que o futebol masculino fez. Mas só que de uma maneira diferente. Expliquei para elas que, estrategicamente, não era interessante a gente largar agora. Ou que seja uma paralisação nos treinos. Ou W.A. W.O. nos jogos. E eu conversei com as atletas muito também de estar ao lado delas, né? Só para contextualizar um pouco. Na semana que antecedeu o clássico, as atletas não queriam vir para o jogo. E eu prometi a elas que eu estaria com elas se a decisão da semana seguinte, que foi essa semana que a gente entrou, fosse de fato não vir o jogo. Mas eu não aceitava, por uma questão de rivalidade, por uma questão de tabela, que elas não viessem para o jogo do Atlético. Então eu me comprometi, né? Pedi a elas que viessem para o jogo do Atlético, independente de se cair esse salário ou não. E a minha promessa foi que na semana seguinte, caso o Cruzeiro não desse um retorno quanto ao salário, eu me comprometeria em estar ao lado delas. Se porventura elas fizessem greve durante a semana, para não ir aos treinos, ou no jogo, que seria um possível W.O. hoje, eu estaria com elas. Então a conversa foi nesse sentido. E eu sou muito franca, né? Uma das minhas características aí é sempre tratar as coisas com muita franqueza, com muita verdade. Eu falei com elas que eu entendi a insatisfação, que eu também estaria satisfeita. Mas que por amor ao clube e por minha personalidade, assim, de ter uma dificuldade em desistir das coisas, eu sou sempre muito competitiva, eu não conseguia largar a mão. Mas que eu queria que elas prometessem para mim, que seria ali uma aliança formada naquele momento, de que a gente iria até o final, que a gente precisa entregar esse título para o Cruzeiro, muito em prol do que aconteceu no último ano, de como foram as dificuldades que nós vencemos esse ano. E que depois cada um podia procurar o seu destino, se entendesse que não é importante para a carreira delas permanecerem no Cruzeiro. Então eu usei esses, ó, se você não for ficar, se eu não vou ficar, então isso pode ter gerado algum ruído no sentido de que eu estaria insatisfeita a ponto de sair do Cruzeiro. Mas repito, tenho uma personalidade muito competitiva, gosto de desafios, enfrento esse momento do Cruzeiro como um grande desafio. E certamente eu vou continuar no Cruzeiro, até que o Cruzeiro permita, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ou que outra situação aconteça na minha vida, mas eu só largaria num momento melhor do Cruzeiro, não nesse momento de crise, e que eu acho que eu ainda sou muito importante para a continuidade do nosso projeto e continuar aí elevando o nome do Cruzeiro. Bom, a gente vive um momento de expectativa para, de fato, acontecer o clube empresa dentro da estrutura do Cruzeiro. Sabe-se, né, e isso é dito, isso é público, que quando acontecer isso, a situação do Cruzeiro melhora muito. É claro que esse momento que a gente vive dificulta muito renovações de contrato, buscar atleta no mercado, mas a gente tem dois prestígios, assim, duas situações que eu posso citar. É o prestígio que minha comissão tem, que é, assim, é irretocável o profissionalismo, como eles estão preparados para isso, e também o nome do Cruzeiro, em que pese acontecer essa dificuldade financeira, a gente está vivendo esse momento de atraso de salário, de ainda não conseguir competir o orçamento com outros grandes clubes, principalmente de São Paulo, o clube, o Cruzeiro, tem uma camisa muito pesada, então isso nos fortalece. Obviamente que as dificuldades existem, mas unindo isso aí, unindo um trabalho sério e torcendo aí para que o clube empresa, de fato, seja implementado no Cruzeiro e as coisas comecem a dar certo, a gente vai conseguir montar uma equipe competitiva, mesmo que seja temporal, mesmo que seja um pouco mais atrasado, né, e a gente já mostrou em 2019, quando o Cruzeiro foi a última equipe a montar elenco, né, principalmente aqui no Estádio de Minas Gerais, já tinha um América implementado, o Atlético já estava em atividade, e a gente montou, faltando um pouco mais de um mês para início da competição, e a gente conseguiu montar uma equipe muito competitiva, que chegou na final e conseguiu êxito, né, o subir para a primeira divisão logo no primeiro ano. Então, eu encaro de novo como um desafio, e a gente não vai poupar esforços aí para montar uma equipe competitiva, assim que for possível, já ir no mercado, já com algumas ideias concretas, um planejamento mais concreto, a gente vai, com certeza, buscar uma equipe forte para representar o Cruzeiro, e não pode ser diferente disso. É, são coisas distintas, assim, a implementação da SAF vai dizer muito no orçamento, né, o quanto que a gente vai ter para trabalhar no que vem. Então, por isso que a gente ainda está um pouco atrasado para ir no mercado, para fazer renovações, para fazer novas contratações, por causa dessa questão. Então, o orçamento vai dizer muito de como que a gente vai conseguir trabalhar no ano que vem. Mas, certamente, há um interesse do Cruzeiro, aí eu vou falar pela Bárbara, enquanto coordenadora, de permanência da comissão técnica, no seu total. A gente tem um objetivo de buscar mais profissionais para dar uma potencializada, e são profissionais que a gente ainda utiliza esses profissionais que estão na toca 1 e toca 2, que é o caso de ter uma nutricionista própria, uma psicóloga própria. Então, a gente ainda vai conseguir, né, se tudo der certo na questão do clube empresa, dar uma robustez à nossa comissão técnica. Então, é um interesse do Cruzeiro, sim. Em relação às atletas, principalmente no que se trata a renovação, eu estou com o Rodrigo ainda num processo de entender qual tipo de equipe a gente vai ter no ano que vem, de acordo com a metodologia de trabalho, porque ele chega, a equipe já está formada. Então, ele até está um pouco ansioso nesse sentido, querendo conversar muito sobre renovações, sobre novas contratações, eu estou pedindo ele um pouco de paciência. Talvez até ele já tenha essa lista. Mas só que, devido a esse momento que o Cruzeiro ainda vive, da gente ainda não entender com que orçamento vai contar para o ano que vem, é importante que ele tenha um pouco de paciência. Mas no que se refere à comissão, certamente tem o interesse aí do Cruzeiro, da permanência de todos eles. Bom, que eu tive conhecimento através até de uma matéria, foi o interesse do Atlético, mais objetivamente do treinador que estava lá, que foi demitido, hoje já é a Lintz, já é outra treinadora, não sei se permanece o interesse, a nossa fisioterapeuta, Camilo, é o que eu tenho conhecimento. Sobre atleta, o que eu tenho conhecimento também, através do que a imprensa tem divulgado aí. Parece que o Atlético procurou a Duda, Vanessa, Esquerdinha, Janaína. Eu tenho conhecimento internacional, tenho procurado algumas atletas também. Mas, objetivamente, assim, eu não posso afirmar se as atletas ficam, se não ficam, se assinaram um pré-contrato. O que eu posso afirmar é que o Cruzeiro ainda não recebeu nenhuma formalização de pré-contrato. O que é o caminho, né? Tem lá na legislação que o clube, quando fecha pré-contrato com o atleta de outro clube, esse clube tem que, usando aí de fair play, comunicar ao clube que fechou pré-contrato com o atleta. Se isso aconteceu, eles ainda estão burlando essa legislação. Eu não tomei conhecimento. Então, em caráter formal, eu não posso dizer que já tem atleta aqui se comprometendo com outra equipe. E aí Obrigado.